Presença da Alegria Salmo 16, versículo 11 Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena na tua presença, eterno, o prazer à tua direita. Este Salmo é reconhecido pela profecia de que o corpo do Messias não sofreria decomposição. O salmista faz uma declaração de que os bens espirituais se sobrepõem aos bens materiais. Ele fica feliz por ter recebido uma herança maravilhosa. Não existe para ele um bem maior que possa desejar. Na contramão da sociedade atual, na qual tudo conspira para termos a segurança do possuir bens, o servo do Senhor Jesus deve alegrar-se com o que Deus nos preparou desde o céu. Paulo garante que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E porque somos filhos de Deus através de Jesus, também somos herdeiros com Cristo da herança. De posse dessa herança celestial é que podemos fazer coro com o salmista e cantar com uma alegria completa que vem de Deus acima de qualquer bem material. Busque a alegria plena que só encontramos em Cristo Jesus. Busque a alegria plena que só encontramos em Cristo Jesus.